Olá, amadinhas e meninos também que acompanham aqui o canal, bom meus amores, hoje eu vou iniciar para vocês um vlog da minha tarde aqui dando um tapa na casa, só que eu vou fazendo mesmo aqui dentro de casa, tá bom? E vou dar um aviso também para vocês, porque é que nossos vídeos atrasaram, beleza? É isso, agora são 2h17 da tarde e eu resolvi fazer uma geral aqui na casa, varrei, passar pano, tirar poeira e resolvi gravar tudo para vocês, né? Porque eu já fiz isso já essa semana duas vezes, só que hoje comecei, já está dando início a final de semana, vou limpar tudo, vou mostrar para vocês como é que eu deixo a casa, né? Para o final de semana, já nos esquemas, para a gente não estar se preocupando durante o final de semana e estar limpando casa, né? Pelo amor de Deus! Bom, amores, eu estou atrasada com os vídeos por conta do meu celular, o meu celular, minha gente, me salva para poder gravar os vídeos, como vocês sabem, eu não tenho câmera e eu gravo tudo pelo celular, mas só que ele não está suportando e ele está, além de fazer aquele processo da minha voz sair e a minha boca e depois ele está travando, não está suportando subir os vídeos em HD, numa qualidade melhorzinha para vocês e aí eu fico insistindo, insistindo, insistindo em subir no HD, tem um dia que até uma amiga minha estava aqui que ela assiste aqui os vídeos, que é a Miri, um beijo sua linda, ela estava aqui e ela falou mulher, sobe normalmente, eu falei, mulher, mas eu não quero, quando não era em HD, questão do HD, era em questão da marca d'água minha gente, eu fico uma louca tentando tirar a marca d'água do vídeo para poder não ficar aquela coisa chata para vocês mas nem sempre eu consigo, né? Então aí o que acontece? Por isso que os vídeos estão atrasando porque eu estou fazendo o máximo para ficar uma coisa legal para vocês, não ficar uma coisa chata então é por isso, tá bom? Mas fé em Deus vai tudo se resolver e a gente vai conseguir terminar esse novembro todo dia e se Deus permitir, muitas coisas boas estão vindo por aí, temos que ter fé e continuar focada no que a gente quer, né? Então é isso, eu aviso dado para vocês, bora olhem para essa casa Bom meus amores, eu vou começar mostrando para vocês aqui a sala, tá cheia de pelo de mel, ó deixa eu mostrar de perto, senão vocês não vê, porque a gente comprou um shampoo para mel que tá caindo pelo dela aí quando ela entra aqui, minha gente, é assim, então eu vou sacudir tudo, vou limpar a poeira do rack aqui, eu tô gravando com o celular do meu esposo aí eu vou ver se ele também fica nessa situação da voz da voz sair primeiro e a imagem depois aí tá essa sujeirinha aqui, como vocês viram, bastante poeirinha aí o que é que eu vou fazer? Vou tirar esse tapete, limpar tudo, limpar aqui a poeira tirar essas coisas do lugar, sacudir, limpar varrer, passar pano e passar um produtinho cheiroso e ignora os barulhos das motos aqui também, ó, a cozinha tá sujinha, porque sempre derrama coisa, né? então vou limpar tudo aqui também, em cima da mesa sacudir, tem umas migalhas aqui em cima, ó, de biscoito tem a louça aqui do almoço, que a gente terminou de almoçar na estante, como eu falei para vocês, ó aí vou limpar tudo aqui, vou limpar aqui também e é isso, minha gente aqui o banheiro, eu vou passar um paninho no banheiro e aqui essas roupas deixa eu ver se tem água na rua, porque se tiver água na rua, já coloco de molho tem água, ó, já vou colocar as roupas de molho e é isso, tá bom? vocês vão me acompanhando aí no que eu for fazendo não, 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 não mas vocês vão me acompanhando aí no canal sim varrei aqui já a sala e o quarto acabei de varrer o quarto Eu nem filmei lá varrendo o quarto lá dentro Mas acabei de varrer O lixinho de lá já vai Acabei de varrer aqui o quarto E eu não filmei porque o quarto tá apertadinho Minha gente Aí eu acabei nem filmando Tá daquele jeito lá que vocês viram Mudei o lençol da cama E agora eu vou varrer a cozinha E depois vou voltar Passando um cheirinho nos móveis E passar um paninho Aí é tudo de bom ver a casa cheirosinha E depois por último vou lavar a louça E lavar a roupa E aí 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 louça. E é isso, tá bom? Vou guardar também aquelas coisinhas ali que estão fora do lugar. Tchau, tchau. E aí As roupas, ó, tô indo ali fora estender naquela saga, né? Tem que subir em cima de alguma coisa, senão a pessoa aqui não alcança. Tudo por aqui, vou mostrar pra vocês como foi que ficou, tá bom? Aqui é a casa, limpei tudo, graças a Deus. Lavei as roupas, já estão estendidas. E agora eu vou só mostrar pra vocês como foi que ficou, beleza? O caral, ó, não vai dar pra ver por causa da claridade. Estendendo esses tapetinhos aqui, tá bom? Aqui no brilho eu passei um paninho molhado, porque precisa, né? Aqui dentro, ó, varri, passei pano, nada de terra, nada de pelo. Ah, minha gente, eu coloquei também esse tapetinho aqui, ó, aquele que eu mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês. Olha só, ele é muito gostosinho. Aí aqui tá assim, ó, coloquei tudo no lugar, né? Porque a decoração de Natal prevalece. Forrei o sofá novamente. Ó. E aqui no rack dei aquela boa limpada, né, minha gente? Aqui eu passei aquele pano lá com aquele lustramóvel, aí depois eu venho com o pano seco, ó, e faço assim, que aí dá brilho, ó. Tá vendo? Aí dá brilho. Por isso que eu já tô aqui com o pano na mão pra fazer isso. Aí aqui fica assim. Aqui eu limpei tudo também. Aquele lustramóvel, meninas, ele é muito cheiroso. Nossa, eu amei ele. Limpei tudo aqui também. Troquei os passarinhos de lugar. E pra cá, eu, pro quarto, eu varri e passei pano. Eu não filmei, porque aqui tá tão apertadinho. Mas como eu falei pra vocês, mudei lençol da cama e tal. E aqui, na cozinha, varri também, passei pano. Aqui nesse quartinho também, ó, varri passei pano. Tá bom? Aí aqui também, na cozinha, limpei a mesa. Aí aqui também, ó, dei uma limpadinha. Dei uma boa limpada no meu fogão, que estava precisando, minha gente. Porque quando você tem marido que gosta de cozinhar, é problema. Então, dei uma limpada aqui. Lavei a pia, lavei o escorredor. Aí tá a loucinha ali pra guardar, me olhando, né? E a casa tá toda fresquinha, porque quando a gente acaba de passar pano, fica tão gostoso. Aqui no quarto, na louca, no banheiro, eu passei paninho, passei um cheirinho bom. Troquei saquinho do lixo, coloquei sabor em pó aqui, ó, no vaso. Pra ajudar aí a ficar mais limpinho, cheiroso. E aqui, o lixo, meu esposo tira à noite, quando ele chega no serviço. E ali eu deixei sempre aquele paninho ali, embaixo. Ali sempre tem baguncinhas, que é do meu esposo, né? E ainda não tampei nada aqui, não mudei nada aqui. Mas breve isso vai mudar, se Deus quiser, né? Porque aí a dona da casa tá vendo o que ela vai colocar aqui. Ali o tamponinho de chão e uma toalha que eu estendi aqui. E o tênis eu deixei de molho. E é isso. Tudo certo na Bahia. Faxina, essa foi minha tarde. Pronto, minha gente. Foi esse o vlog de faxina, essa foi minha tarde. Assim ficou a casa, a organização. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos. Fui! 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 Obrigado.